E é isso rapaziada, a gente só sai desse vídeo com o jogo zerado, com a história finalizada e a gente já tá com o Trajante Venom A gente sabia que o Trajante Venom ia rolar né, não tinha muito mistério, a gente já sabia E agora tá na hora de a gente zerar esse jogo, vambora, vambora Por favor, só me devolve o meu filho Nós somos o seu filho Olha pra nós Estamos saudáveis, fortes Era isso que você queria Não era Para ele, a gente pode te ajudar Onde está o Trajante? É eu Por favor, é novo O que ele vai fazer com aquilo? Eu acho que a gente logo vai saber Você tem que saber O Heresy foi O hospedeiro e o cimbeontes se fundiram Eu vou dar um jeito de salvar ele Não dá Mas você pode parar o cimbeontes Como? Matando o hospedeiro Por favor Salva o meu filho Eu vou dar um jeito Me lembra Caralho, que doideira, mano. Que loucura, mano. Eu falei que tudo nesse jogo é muito maluco, mano. Olha isso. Mas o jogo parece muito o MF Shadows, né? Os simbiontes querem pegar essas pessoas. Mano, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Agora você acha que... Mano, olha isso que da hora, velho. Vou parar aqui em cima. Acaba sem dar pra impulsionar aqui. Olha isso, o caos que tá, mano. O ônibus. Eu tenho que salvar aquelas pessoas dos simbiontes. Calma, pessoal. Eu cuido disso. Calma. 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 Mano, olha... Essas teias são incríveis nesse modo, velho. Mano, a gente tem que conversar. Ai, caramba. Tem ninhos aparecendo pra todo lado. Eu tô te mandando as coordenadas. Cara, se cuida, por favor. Essa coisa é diferente. Mano, não dá pra subir direito. Mano, aqui em cima desse prédio, se liga o que tem aqui, ó. Tem ruim pra caramba pra subir. Olha o que tem aqui, ó. Muito louco, né? Referência mais clara que essa ao Quarteto Fantástico, não tem como ter. Enfim, se o Quarteto Fantástico existisse, era apenas estar ajudando a gente aqui, né? E não deixar na mão dos dois Homem-Aranha. É melhor me juntar com o Miles, antes que as coisas piorem. Caralho, mano. Isso é uma loucura, né, velho? Mano, igual eu falei, desde o primeiro episódio, que a escala desse jogo é muito da hora. Tudo que acontece tem um peso muito grande, mano. Eu achei isso muito foda, velho. Tchau. Tchau. Ué. Esse traje não é um alienígena, né? Tá na hora de um traje original do Miles Morales. Único e exclusivo. Ficou ótimo. Caralho, que doideira, trajezinho novo. O que aconteceu, cara? O Harry pegou um meteorito. Eu, é... Não consegui impedir. O Conor disse que ele não tem salvação, então vamos ter que... Ele não pode morrer mais. Eu não vou aguentar isso de novo. Eu vi a May quando eu tava... Na sua cabeça. Não é a culpa sua, Pete. Ela só quis te salvar. Salvar todos nós. Ela nunca pensava nela mesma. Bem quando eu não tava respirando direito. Se a May... O meu pai... Se eles estivessem aqui... Iam querer que a gente parasse de pensar neles. Que a gente ajudasse as pessoas. Que a gente lutasse. O Harry ainda tá lá. E a gente vai lutar pra caramba pra salvar ele. É só dizer a jogada. Vamos nos separar. Cobrir mais terreno. Você acha um meteorito... E eu limpo o ninho. Deixa comigo, Spider-Man. Mano, é por isso que eu falo que é bom pra caralho ser o Homem-Aranha. Por isso que eu falo. Eu não gostei desse traje, mano. Tô olhando bem, velho. Que porra é essa, mano? Traje original. Original. Que original, mano. Eu achei meio desnecessário, velho. Pô, o outro já era original pra mim, tá ligado? Só porque segui o estilo do Peter. Melhor começar. É. Fazer o que, né, rapaziada? Tem que dar um jeito aqui e depois ir pro outro. Coitagem regressiva. Ficou com medo disso, né? Deve ter alguma coisa importante pra você tentar se defender desse jeito. Eu tenho que usar agora de pura loucura. Teve um pouco. Legos. Que? Olá? Onde está vindo essa voz? Não podem chegar no núcleo Eu não entendi como eu tomei aqueles danos O bagulho é sinistro Eu preciso esperar agora um tempinho aqui Vou trazer todo mundo pra cima de mim Finalizar todo mundo aqui agora Caralho, nossa, o Miles tá poderoso aí, velho Dez segundos! Ah, ele é bom dar certo Ai, deu certo! Mais um coração Miles, precisamos de você Ainda tá aqui Por favor Essa coisa não tá falando comigo Venha com a gente Onde é que eu tô? Vocês têm caça Finalmente você está no seu lugar Caralho, mano Mano, esse jogo foi pra direções que eu não esperava que ele fosse, mano Não esperava, né? Foram os assos Você está seguro aqui? E todos os que o se amam também estão? Minha cabeça Eu tenho que achar uma saída Por que ir embora? Nós estamos aqui Você pode ficar Você O PT Nós Não Aqui não é meu lugar, Harry Nem o seu Nem o seu Vamos, Miles Vamos Deixa a gente curar você Traga O Peter Não é bem por aí, Harry Você sabe disso Eu e o Pete Vamos salvar você O que? O que você tá me mostrando? O que você tá me mostrando? Junte-se A nós Caralho, mano. Achei que ia, hein. Eu tive a visão de um meteorito no subsolo. Eu tô com um pressentimento ruim. Você acha que o Harry tá aí? Eu tô falando sério, bitch. Me dá 10 minutos. Você não pode fazer isso sozinho. Beleza. Me liga quando acabar. Desculpa, Miles, mas não posso perder tempo. Que cuzão? A entrada do metrô tá ali. O Miles tem que tá certo. É onde o meteorito tá. Só tenho que liberar essa ponte. Pessoal, não sai do carro. Eu não vou deixar que machucie vocês. Harry! Cannon! Eu sei que você tá aqui. Achei, você achou. Achei. Tô aqui, amigão. Socorro. Eu sei. Aguenta firme aí. Eu tô indo. Qual é? Qual é? Estão saindo do túnel do metrô. O meteorito só pode estar lá embaixo. Eita! Breno! Fala comigo! Tenho que ir para o subsolo. Mas não posso largar essa gente para trás. Olha... ... itsos. e agora eu vou bater em você com gosto mas hoje vocês agora não eu não tenho tempo para isso não anda spider-man tá quase lá tá me ouvindo te achar amigo tô indo E aí o negócio acaba velho te achar amigo tô indo E aí aí e aí Ah Após o que é no seu o turno do metrô Oi, tá tudo bem com a Hayley? Ainda não, mas você me deve uns minutos ainda. Aguenta aí! Hayley! Não! O que você tá fazendo aqui? Eu tava tentando salvar... Você é demais. Eu gosto tanto de você. E eu acho que você gosta de mim. Quer sair comigo? Pra... um... encontro? Isso é um sim? Então a gente vai sair. Depois que tudo isso acabar. Pete! Eu tô a caminho! Pete! Harry! Oi, aqui é o Harry. Deixa um recado. Oi, amigão. Eu falei com o Dr. Connors. Ele disse que é tarde demais pra você. Mas eu sei que não é. Harry... Eu mandei mal. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Harry. Harry. Eu não posso. Ah... Caralho. O que? Você só não seguiu da aranha que a gente não vai ter contra ele. Harry! Spider-Man! Cadê você? Você desceu aí? Você tava certo. Só pode ser aqui. Ele tá aqui. Foi mal. Eu não podia. Eu sei, mano. Eu espero que a gente não tenha sentido da aranha contra o Venom, tá ligado? Vai ser uma briga difícil, mas espero que a gente não tenha. Provavelmente não vamos ter. Eu não sei o que acontece quando o Peter tá com o anti-Venom, né? Se ele, tipo, mantém o sentido da aranha por ele... Sei lá. Se tá de igual pra igual com o Venom, eu não sei. Tô ligado que o Venom e o anti-Venom não tem sentido aranha pro outro. Tô ligado? E o quadrinho mostra isso. Então eu acho que não... Eu acho que estar no Peter vai mudar alguma coisa. Não vai ter sentido aranha, não. Moleque, é muito sentido o anti-Venom. Mas a gente é tão poderoso que ele nem parece muito, mano. Wtf, velho? Meu Deus é que eu cair no enxão de nada. Eu acho que ele não caiu no enxão de nada. Não! Ah! Harry, fala comigo! Ajuda a gente, Peter. Precisamos de você! Eu tô tentando, amigão! Eu só preciso do meteorito, tá? Miles, eu não tô vendo uma rocha. Não? Peraí, quase chegando. Agrade a sua presença, Pete. Queremos te mostrar uma coisa. Harry? O que você dá? Estamos curados. Finalmente livres. Podemos dar o dom pra todos. Mas você tem que estar conosco, Pete. Curar o mundo. Juntos. Aí, mano. Não curtir. A gente tem que vazar. A gente tem que ligar pra MJ. Eu sei onde o meteorito tá. Finalmente livre. MJ, a gente tem que se reunir lá na casa da May. O que tá acontecendo aí, gente? É o meteorito que trouxe o cinguiote. Ele tá usando pra transformar a cidade. Eu sei onde tá. E a gente vai roubar ele. Hora de bolar um plano. Tô dentro. Vejo vocês em casa. Então vai, rapaziada. Vamos lá pra casa da Tia May, né? Ó, se a gente vir aqui em missões... Vamos zerar esse jogo agora, mano. Vamos ver o que vai acontecer, velho. Vambora. Um, dois, três e... Opa. Tô indo pro lado errado. Mano, olha isso. O mapa, velho. O mapa cheio de bolinha vermelha. Vambora, rapaziada. Bora zerar a história de Marvel e Spider-Man 2. É a última obter recursos pra aprimorar equipamentos. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Bom, a gente não tá muito bem das pernas, não, aqui, mas... Eu tenho um ponto de habilidade. Eu vou comprar esse pro Miles, tá? Os positivos. Coitado de meia, eu não posso desbloquear nenhum desses. Tem que fazer missão secundária. Não? Não, pô. Vamos jogar com os trajes da história, né? Pelo amor de Deus. Tanto pro Peter quanto pro Miles. Quais são os estilos que tem esse aqui? Não me agrada. Calma aí, deixa eu garantir que o Miles tá com o traje certo. Tá com a versão certa, né Miles? Tá com a versão certa. Vambora, então. Adeus, Terra. Olá, planeta Gosma. O meteorito é a origem do poder, não é? Que cria Gosma, os simbiontes. Mas ele era inútil até o Harry fazer o reparo. É. E o acelerador de partículas foi o que danificou ele. Cortou um pedaço com pouca energia. Isso, e se a gente aumentar a energia? Fazer passar bem do Onze? Pode destruir ele. E libertar todo mundo ligado à mente coletiva. É a ideia. Mas o reservatório deve estar lotado de simbiões. E vocês sabem que o Harry não vai tirar o olho daquela rocha. A não ser que ele veja uma coisa que ele queira mais. Eu. Isso aqui é só, vocês sabem, pra ilustrar. O Harry ainda é o Harry. Ele acha que vai curar o mundo. Mas o sonho não tá completo, sim. O melhor amigo dele do lado. Eu levo o Harry pra longe do meteorito. E eu dou um jeito nos simbiontes. E eu pego a rocha espacial. Isso aqui é só pra ilustrar. Beleza. A gente acionou o acelerador. Tua mente coletiva já era. O mundo tá salvo. E aí, bora comer uns churros? Essa é a ideia. Pete. O Conor disse que já passou muito tempo. Se não der pra salvar o Harry, você vai... Não vai acontecer. Vocês vão conseguir destruir a rocha a tempo. Vamos curar o mundo. Pra valer dessa vez. Mano, eu tô gostando tanto dessa merdinha, mano. Esse jogo, ela foi uma personagem foda, tá? Esse jogo, ela foi uma personagem foda. Então o meteorito tá naquela coisa ali? E o Harry e os amigos dele? Olha. Eu acho que você precisa de... Uma ajuda, Sônica. Tão baratos lá. O que eles tão esperando? Olha. Eu agradeço muito vocês. Por tudo. Que isso, cara? Aqui é a Spider-Equipe. Que ninguém esqueça disso. Oi, amiguel. Você vai ficar aí dentro, brincando com a sua rocha a noite toda? É você e eu, Harry. Como a gente sempre quis. Como a gente sempre quis. O nosso dom finalmente vai ser seu. Isso aqui tem uma coisa. Você vai ter que me pegar primeiro. Você vai ter que me pegar primeiro. MJ, agora! Que você vai ter que me pegar primeiro. O que foi isso? Tá, tem que deixar alguma coisa pra tirar então Espero que a pessoa que deixou essa silêncio agora Eu não saíro daqui Caralho Que era filho, esquece Caralho Eu não vou embora sem aquela roupa É, minha mira não tá tão boa não rapaziada, sensibilidade tá diferente Eu não recuperei a vida acredito eu Vamos embora As vezes tem uma assistência de mira bem leve Não era pra tirar? Ah tá, tem que pegar ele né É só uma rocha normal que pode acabar com muito Ah, não é? Ah, não é? Ah! 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 Eles vão tentar me pegar. Hora de ir. Droga! Meteorito. Parece vivo. Vou sair daqui. Ai. Boa, estamos jogando muito. Cadê a boca? Vou pegar esse daqui por aqui. Peguei. Bracinho, bracinho, dá bracinho. Bracinho, bracinho. Bracinho, bracinho. Eita, prego. Nem fudendo mano. Não acredito que devoção. Se bem que dá bastante dano até. Você é um dos grandes. Vamos aumentar o volume. É, tem de boa até. Um dos grandes, grande. Que que ganho. Eita, dois... Carregou tudo. Eita, quatro. Eu acho que tem ele, eu não vou cair fora daqui! Para de ir, Miles! Tá pronta! A gente vai vendo cobertura pra ela? O seu amiguinho aí não está convidado para o reencontro de alunos, Harry? Harry? Foi aqui que viramos melhores amigos. É, foi sim. E agora é onde vamos virar irmãos. Caralho, mano. Olha o que ele fez com a escola, velho. Moleque, meu. Oito vezes não tem fraqueza, tá, rapaziada? Ah, tem o doce da aranha também. Não tinha como não ter, né, mano? O jogo ia ficar muito estranho, assim. Você esqueceu do Flash dando porrada na gente por quatro anos? A gente era branco. Mas a gente era amigo. O que é isso? O que ele está fazendo? Cadê? Ai, vai dar dano, hein? Tem que perder dano, meu caralho. Ah, esse cara vai dar trabalho, mano. Mano, essa parte é triste, hein? Essa parte aqui não pode ficar no chão. Eu ia repetir um combo nele. Eu não sei se fosse a ilha aqui. Eu não sei se fosse a ilha aqui. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Cadê ele? Não sei se fosse a ilha aqui. Não, não que pense. Não viro. É isso que bagulho é isso. Eu não rebelo daquele jeito É, tem que ser agressivo nele Quando ela morreu, naquele dia no campo de futebol Eu tava lá Eu sempre estive Até a gente ficar doente de novo Você foi embora enquanto a gente tentava sobreviver Eu tava tentando te salvar Não foi o que pareceu Tá citando uma chance, bitch Vamos trocar O primeiro round já foi Certeza que tem mais Segundo roundzinho Quem pode atacar eles por nós? Você não tá emitando outra opção? Puta merda, mano Agora tem que bater no B no e no boneco dele, velho Não tá funcionando Fica calmo Acaba com um por vez É muita coisa, rapaziada É muita coisa, velho É muito bicho, às vezes buga, munizia Posso libertar o Harry com mais anti-inferno Não tá funcionando Vamos, vamos, vamos! Tenho que chegar perto. Aí, rapaziada, vamos ver. Estamos nessa parte de novo. Agora, agora a gente vem pra cá, pra outra cidade, né? A gente vem. E vai batendo com o que dá, mano. Com o que dá, né? Aí a gente volta. E agora, o que tá o problema? Eu só sei da existência de mais um bagulho de som. Aí, ó. Ele pega aqui. Eu vou esperar. Eu vou esperar ter todos os poderes pra ativar o bagulho de som. Ah, esquiva. Vou bater nele sem gastar muito. Eu vou esperar. Tá, tô com a vida cheia. É um. Mais forte que o simbioque, Harry. Mute. Dois. Vai, vamos lá, então. O simbioque tá aqui usando. Ele não liga pra nada além dele mesmo. Vai, vamos, puxa. Vai, vamos, vamos, vamos. Um. Dois. Mano, é muito a vida, velho. Nada dá dano nele, mano. Mano, minha próxima estratégia vai ter que ser, tipo... Vai ter que rolar uma finalização, velho. É isso que eu vou fazer. Pra ver se é a finalização da dano nele. Vamos ver se é a finalização da dano, vamos ver. Aí, boa. Boa. Isso é status. Eu não posso tomar tanto pra esses carinha, não, velho. Posso libertar o Harry com mais anti-veno. Ah, tá. Ah, tá. Agora eu tô. Eu tô com o bagulho do Dante Vena, que vai dar dano nele. Ah, eu tô com o bagulho do 2000. Eu tô com o bagulho do trio. Eu tô com o bagulho do heh. Putz aí. K, cara, é boa. Boa Boa, boa Vai rodando um pouco Vai rodando um pouquinho agora Vai rodando um pouco Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Ufa Vai acabar logo Faz o que você quiser comigo Eu nunca vou curar o mundo com você Não desse jeito Moleque, moleque Os aliens gosmentos são bravos que a gente pegou o negócio Corra Eles que começaram Vamos levar isso pro acelerador Jay Tá ouvindo isso? O tamanho que ele tava Não 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 Ele tá bem, né? Ele tá bem, né? Vamos só tirar ele daqui Vai 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 Caralho Mano O que que eu vou fazer, velho? Quando foi que ele criou asas? Você não vai pegar essa rocha Nosso futuro não pertence a você Pode acreditar Eu não quero seu futuro Vai Sem querer, velho Sem querer, velho Eu prometi, Harry E ia lutar por você Eu prometi, Harry Você não cuida pra gente Você não conhece a gente Você não conhece a gente Eu sei que você fala com a sua mãe E nem eu falo com o meu pai Lembra O que ela tá dizendo agora? Saiam da nossa frente Ae Boa Quebramos a asa dele Eu sei que você fala com a sua mãe Que nem eu falo com o meu pai Lembra? O que ela tá dizendo agora? Vamos dar um golpe seguido O que ela tá dizendo agora? O que ela tá dizendo agora? Vamos lá Vamos lá Eu não vou decepcionar o Pete, Harry Ele vai entender Ele vai entender Eu sou entender Foi mal, Harry Já cansei desse pesadelo Eu vou te acordar Vai, vamos lá Vai, vamos, vamos Tá indo bem Eu vou fazer de tudo Eu vou fazer de tudo Pra te afastar dessa coisa Chegou aqui Chegou aqui Chegou aqui Eu vou fazer de tudo Mario O Pentea não antes de saber disso Ele tem a gente agora Mano, o Peter tá Bostado ali Não achei Que o Peter fosse passar por isso, mano Lá vamos nós Ah, mano, eu enrei o bagulho, mano Agora sumiu já A chance de eu derrotar ele agora Sem morrer é zero Mas não ia até melhor morrer, mano Volta com a vida cheia Aí Não tinha como, mano Não tinha como, mano Não tinha como, mano Não tinha como, mano Eu não ligo se você gosta de mim ou não Eu tô aqui por você Você pode não tá percebendo, mas a gente não é tão diferente O Peter fica melhor sem você Todo mundo fica Cara, essa paradinha da asa é muito chata Eu não sei nem como parar isso aqui Eu não sei nem como parar aquilo ali Isso aí Eu não sei se eu derrotar Eu não sei se você fala Eu não sei o que você acha Eu não sei se você porque eu não sei se você E aí vou acabar com isso vou ter esquivada nem apareceu não rapaziada não olha o tanto de vida que ele tava mano não 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 Harry! Peach! Opa! Aguenta firme, amigão! Por favor! Não! Deixa ele! Vai, Miles! Vai, Miles! Vai, Miles! Caralho, que dado! Quase! 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 Luta, Harry! Luta! Luta! Lá era... Você tem que... Você tem que matar a gente! Harry! Por favor! 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 Não! Ainda dá tempo! Não! Não dá! Ele vai matar eles! E aí mata você! Vamo curar o mundo, Pete! Juntos! Oi! Um... Um... ã... Ah! 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 Ah... Tá pronto! Agora, pede! 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 Desculpa! 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 Não sei se vai dar certo, mas eu tenho que tentar! Desculpa! 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 O doente está vindo Está vindo Nesses últimos anos, tragédias têm tentado destruir essa cidade Mas a gente sobreviveu A gente encarou uma doença, um mal, um cataclismo A gente está cansado, ansioso, estressado e confuso Mas não perdemos a esperança A cidade tem que se curar A gente quer vida normal agora Mas o que é normal? E se isso não existir mais? Nessa última meia hora, eu falei como esses eventos me mudaram Mas, e quanto a vocês? Nessa série de episódios, eu vou falar com pessoas por toda a cidade E explorar novos comportamentos, novas rotinas, novos pensamentos e sentimentos Me acompanhem nessa jornada Aqui é Mary Jane Watson E você está ouvindo O Novo Normal Episódio 1 Pronto Legal Pode servir isso? Já, já Eu quero te mostrar uma coisa antes Ok Tem melaço na massa Hum, eu quero sim Valeu mesmo pela doação, Peter Ai, Pete Você falou com o Maio sobre... Ainda não Tá pronto? Ah, Miles Eu tava querendo te falar Uma coisa Quer dizer, a gente A gente se fala O tempo todo É muito bom Falar A gente tem várias conversas boas Eu só não falei pra você O que eu devia ter falado pra você Pete Calma aí Eu vou começar de novo Deixa comigo Cuido da cidade Vai lá, seu Peter Parker um pouco Você tem certeza? É uma cidade grande Eu dou conta Mas eu ainda vou te ligar pra pedir conselho Você não precisa Agora não, mas... Vai chegar a hora Eu tô aqui pra você Sempre Meu irmão Até mais É, o Peter se aposentou Cara, eu gostei pra caralho Velho Eu gostei Porque... Esse é um Peter Parker que evolui, tá ligado? A gente precisava disso A gente precisava muito de um Peter Parker evoluindo Um Peter Parker crescendo E a mesma coisa pro Miles O que esse Miles passou A gente ia ver ele passar por tanta coisa, tá ligado? Uma baita evolução de personagem Galera O jogo foi foda O jogo foi foda A história foi foda A Insonic Tudo que a Insonic faz, ela faz muito bem Tudo dentro desse jogo é uma evolução clara do primeiro combate Web swing História Atividades secundárias Um pouco que eu fiz de tudo Sem contar o tamanho do mapa, que é o dobro Esse jogo leva o Homem-Aranha Leva o que é possível para o Homem-Aranha dentro de um videogame Pra um outro nível completamente absurdo É... Caralho, tô até sem palavras Porque foi uma jornada, mano Mas... É isso Esse jogo é incrível, velho Eu vou elaborar uma review melhor É... Mas o que eles fizeram Adaptando tudo envolvendo o simbionte Todas aquelas pequenas adaptações que eles fizeram Tanto pro Agente Venom Quanto pro próprio Peter e do simbionte Quanto pro... Pro Venom Pro Venom ser o Ed Brock Pro Anti-Venom Pra Grito É... Pra saga do simbionte tomando o mundo Então eles fizeram adaptar as unizinhas pequenas aqui e ali Aqui e ali E o resultado foi incrível, tá ligado? Então quem é o responsável por esse jogo Entende muito de Homem-Aranha Essa é a mensagem mais importante que fica, tá ligado? E rapaziada, é isso Acabou a nossa série de Marvel's Spider-Man 2 A gente vai ainda ter outros vídeos sobre o game aqui no canal, obviamente Nos shorts eu vou estar todo dia Porque lá nos shorts tem Homem-Aranha todo dia Aqui no canal Amigão da Vizinhança Então é isso Já se inscreve, dá like, comenta E muito obrigado De coração a todo mundo que acompanhou até o final